Antes da gente começar a conversar sobre o dia de hoje, quero lembrar que é hoje, segunda-feira, mais tarde, 18h30, o meu encontro com Marcia Fervienza, veja aqui na descrição do vídeo como é que vocês plugam para encontrar a gente lá, nós vamos dar um spoiler sobre 2025, um ano muito diferenciado, os astrólogos chegam a falar de um novo renascimento, coisa séria, vem encontrar a gente hoje, um pouco mais tarde, lá no Instagram. Hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro, o que está acontecendo aqui no céu hoje é bem propício para uma segunda-feira e vocês já vão sacar porquê. Vamos lá, sol no símbolo de escorpião, alinhado, entrelaçado, colaborado por Saturno em peixes. E Marte ingressa no símbolo de leão, hoje no dia 4 de novembro e permanece até 6 de janeiro. Vamos lá. Se você tem um assunto sério para tratar, um passo importante para dar, ou algo que você tem que resolver ou encaminhar, que implique muita responsabilidade e que tem efeitos duradouros ou impactos de médio e longo prazo, tire o dia para isso. Sol e escorpião, alinhado com Saturno em peixe, se juntaram hoje para te auxiliar nessa tarefa. Aproveite e se dedique também a tarefas que você vem assim, adiando, deixando para lá, acumulando. Essa dupla é especialmente produtiva. É um bom dia também para entrevista de emprego, você vai conseguir demonstrar com segurança todas as suas habilidades e para contratar gente que leva trabalho a sério. Ainda hoje, nessa segunda-feira, por isso que eu falei que é um céu bastante propício para uma segunda-feira, Marte ingressa no signo de Leão, que acontece hoje, no dia 4 de novembro e permanece até 6 de janeiro. Depois ele ainda volta mais para frente no ano que vem, mas aí a gente vai falar sobre isso lá para o ano que vem. Nada de antecipar muitos fatos. Vocês repararam que vocês andaram meio com dificuldade de tomar decisões? Era um tal de avançar, depois se arrepender e recuar? Ou talvez vocês tenham sentido mais medo, mais insegurança para enfrentamentos? Isso porque Marte estava submerso nas águas de Câncer, o que deixou o nosso guerreiro Marte a ser meio vulnerável. Hoje a situação muda completamente, o quadro muda. Marte ingressa no vibrante signo de Leão. Portanto, vão umas dicas aí de Marte e Leão. Saia lá da fila dos fundos e ocupe, se preciso, dispute o lugar na fila da frente. De onde vamos trair força para esse movimento todo? De situações, de experiências que sejam combustíveis, que sejam incentivadoras de autoestima, dignidade, senso de merecimento e valor. E o que devemos combater? Marte é o nosso guerreiro, está ali na linha de frente. Então, o que nós vamos incumbir o Marte de combater? O que nos apaga, o que nos tira o brilho, o ânimo, o entusiasmo, e nos faz nos sentir menores do que somos e nos tira a alegria de viver. A alegria da vida, as alegrias da vida. Portanto, bora para a pista. Na hora de decidir algo importante, consulte seu coração e faça o que ele mandar. Não vai errar. Cansado, cansada, de não ser o preferido, o favorito, está valendo lutar e conquistar por essa posição. Em compensação, para quem já tem um estilão assim, autocentrado, autocentrada, vaidosão, vaidosona, mandão, mandona, daquela linha que só conta o que eu quero e por aí vai. Quer dizer, o que eu quero é mais importante do que os demais querem. Bom, esse reforço extra de Marte e Leão vai agravar os sintomas. Não recue e não se submeta a situações que essas figurinhas, essas pessoinhas chegam com toda essa empáfia, o que costuma fazer com que os mais tímidos, os mais inseguros, recuem. Não recuem diante deles. E mais ainda, escolha deliberadamente, conscientemente, ações das quais você possa se orgulhar. Fica aí a dica.